Vamos de notícias do setor policial? Vamos de notícias do setor policial. Veja só. Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher, após um exausto trabalho de investigação, conseguiu, nesta terça-feira, prender o suspeito de esfaquear a ex-namorada e o amigo dela em janeiro e que, após o crime, teria fugido para o interior do estado de São Paulo. Que história é essa, meu amigo Alfredo Neto? Bom dia e seja bem-vindo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz e a todos. O crime ocorreu no dia 31 de janeiro, Israel, quando esse cidadão de 25 anos teria ido até a casa da ex-namorada ali no bairro Jardim Alvorada, Jaradivisa, com JK, e invadido o apartamento dela. O mesmo teria mandado mensagem de celular ameaçando a mulher, dizendo que iria matá-la, e a mulher não estava no apartamento dizendo que ele estava louco e precisava procurar auxílio, ajuda para desencanar, deixar essa loucura de querer dar fim na vida da vítima. O mesmo sabendo que a vítima teria saído, diz, eu sei, estou indo ao seu encontro. Rapidamente, ele encontrou a vítima em uma praça ali no bairro JK, próximo ao apartamento dela, aonde a mesma começou a ser agredida pelo autor. Após essas agressões, um amigo dela, que mora ali próximo, tentou apartar ali, defender a mulher, e acabou sendo esfaqueado por esse homem. Homem esse que, além de esfaquear esse jovem de 20 anos, também tentou dar fim na vida da ex-namorada de 25. Na época, ele fugiu do local, deixando para trás o aparelho, o celular dele e a arma do crime. Desde então, ele teria fugido e a polícia trabalha na tentativa de localizá-lo. Ontem, o delegado doutor Matheus Palmas, junto com os investigadores da DADAM, da Delegacia de Atendimento à Mulher, conseguiram identificar a localização desse homem e, por meio de uma ação conjunta com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, fizeram a prisão desse homem na cidade de Presidente Wenceslau. Após o crime, ele teria fugido para a casa da mãe, aonde estava vivendo lá tranquilamente. O DIG, a Delegacia de Investigações Gerais do Estado de São Paulo, junto com a DEAM, a Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher, conseguiram fazer a detenção do homem e ele segue preso lá no Estado de São Paulo, aguardando pela transferência para Três Lagoas, aonde será apresentado a DADAM, vai prestar depoimento, vai passar por exame de corpo de delito e será levado para o Presídio de Segurança Média após a primeira vara criminal de Três Lagoas decretar a prisão do mesmo para que ele acompanhe ao processo em regime fechado. E agora, a DEAM, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Três Lagoas, espera que a vítima tenha um pouco mais de tranquilidade com a detenção desse homem que acabou sendo detido ontem, depois dessa ação conjunta da Polícia Civil de Três Lagoas com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, Israel. Tá certo, Alfredo. Obrigado por trazendo as informações do setor policial. É um absurdo, né, esses tipos de homens cometerem esses crimes e ele achar que ficarão impunes.